Sendo e um Motors, apresenta Ibirassu Rodeio Show, o melhor rodeio do estado. De vinte e três a vinte e cinco de setembro, na Arena de Rodeios, em Ibirassu Espírito 5. Grandes shows, todas as noites, na sexta, dia vinte e três, show com o Felipe Flutinho. E a dupla Jorge Henrique Rodrigo, direto de Brasil. Tô querendo te amar, moça, sem parar. No sábado, dia vinte e quatro. Grande show com aviões do forró. O avião chegou. Vai ter choque, vai pra todo. E mais, Ivan Mardins. E no domingo, dia vinte e cinco, mega cavalgada durante o dia. A noite, grande final do rodeio. E logo após, show com Eva de Oliveira. Um vai de fiore, no outro te doja e rama. Ingressos para o domingo, apenas um quilo de alimento não perecível. Destinado às pessoas carentes de Ibirassu Pestalozzi. Ingressos e passaportes para os dias vinte e três e vinte e quatro na TICT+. E pontos de vendas. Informações vinte e sete, três dois, zero, sete, vinte e quatro, cinquenta e oito. Ibirassu rodeia o show. O melhor rodeio do estado. Você. Não pode perder. O melhor rodeio do estado. Transcrição e Legendas Pedro Negri